Terrível, um lugar de dor, um lugar de morte, um lugar de choro, um lugar de mago, um lugar de... Todas as coisas ruins que pudessem existir, estaria naquele lugar. Mas diante de uma atitude, os batizados estão tomando o que hoje? Uma atitude. Se você não tomasse essa atitude de querer descer as águas, ninguém ia tomar por você. Jesus não arromba o coração. E quando Jesus estava indo até esse lugar chamado Getsemane, ali ele estava tomando uma decisão. Se ele não tomasse essa decisão de chegar até esse lugar chamado Getsemane, aonde ele seria pregado na cruz do Calvário, aonde é que estaria eu e você nessa hora? Não teria essa oportunidade de poder descer as águas. Vamos colocar, aleluias, por exemplo, aqui é o rio Jordão. O mesmo rio que João Batista foi batizado, o mesmo rio em que o próprio João Batista batizou Jesus, o mesmo rio que os profetas da Bíblia foram batizados ali. Aqui é o rio, a água que corre. A partir de hoje, o seu pecado Jesus vai levar ao mar do esquecimento. A partir de hoje, quem sabe se você estava errando até aqui, faça como a irmã Geise. A irmã Geise vem falando no carro, não. Eu, a partir de hoje, tomei uma decisão e vai ser tudo diferente. Então, pega isso contigo. A partir de hoje, descer as águas do batismo, aquele velho homem, aquela velha mulher, fica para trás. Meu Deus. Comece uma nova vida, uma nova história com Deus daqui para frente. Seja diferente. É difícil. É. Tu acha que foi fácil Jesus encarar a cruz do calvário? Jesus era de carne, que nem eu e você. Ele tinha sentimento, que nem eu e você. Ele sentia dor, que nem eu e você sentimos. Então, eu quero compartilhar essa leitura. Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos. Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, e a Tiago, e a João. E começou a ter pavor. Olha só. Jesus tendo pavor, porque ele sabia que ia ser difícil. É como você. Você acha que foi fácil você tomar essa decisão de querer se batizar? Não foi.